Olá, amigos de Rondônia. Hoje aqui no Museu Casa de Rondon, um local histórico, local onde também participou do início da história do estado de Rondônia, aqui no município de Vilena. Muito feliz de estar aqui com o nosso secretário de turismo, o Gilvan, também com a nossa representante aqui do turismo do município de Vilena, a Rita Correia. Então eu passo a palavra para o Gilvan também. Governador, eu quero agradecer essa visita hoje aqui. Na verdade, isso representa um fortalecimento ao turismo do município de Vilena e trata de uma revitalização histórica, cultural, trazendo novamente e valorizando o resgate da cultura e da história do nosso estado. Então, com a obra de R$ 505 mil, onde o estado de Rondônia deu a sua contrapartida e o Ministério do Turismo também trabalhando junto com o governo federal, com o nosso presidente Bolsonaro. Então eu quero agradecer, governador, isso é uma parceria fortíssima com o governo federal. E Rita aqui, que é a nossa representante do município, agradecer todo o apoio que foi dado, Rita. Eu que agradeço, superintendente, ao governador imensamente, porque isso aqui faz parte da história de Vilena, da nossa história e, claro, da história do estado de Rondônia. Isso aqui, se Deus quiser, em janeiro estaremos fazendo a reinauguração oficial, entregando a comunidade com a presença do excelentíssimo governador, que foi fundamental que a gestão teve essa preocupação de manter a nossa história. Para a gente é muito importante. Você sabe qual é a importância desse lugar? Por aqui, os vilenenses, inclusive, quando crianças, inclusive a Rita, ela passava por aqui, junto com os amigos e aqui tinha momentos de felicidade, momentos do vento batendo, do subir nas árvores com as crianças. E a gente vai poder fazer esse local maravilhoso novamente funcionar e juntos com a população de Vilena e de todos aqueles dos nossos brasileiros que quiserem visitar um local onde não o Marechal, mas o Coronel Rondon, o Coronel Rondon esteve aqui presente, trabalhando aqui na questão do telégrafo, inclusive levando para todo o estado. Então, para a gente é uma honra estar tocando aqui, pisando em estruturas onde o Coronel Rondon esteve. Isso é bom para o povo de Vilena, isso é bom para o estado de Rondônia, isso é bom para toda a nossa história e o nosso país. Deus abençoe, forte abraço. Vamos juntos!